E novidades aqui em GPS, em sonda, quer dizer, agora tá tudo junto e misturado, é isso? Exatamente, a nova linha ES da Remarine, ela tem carta, carta 3D também, com rota automática, então você coloca ponto de saída, ponto de chegada, ele traça toda a navegação sozinho, você liga o piloto, manda seguir, pouco trabalho, o que mais que você tem aqui? Conexão com a internet, essa conexão serve para baixar a previsão do tempo, automático, eu tenho atualização de software do equipamento, ou seja, a Remarine lançou uma nova versão de sistema operacional, você simplesmente baixa via internet, você não precisa mais de um técnico a bordo, além disso, sonda DownVision, que é uma sonda de alta definição, sonda tradicional normal, radar, radar quantum Wi-Fi, que é o primeiro radar Wi-Fi do mundo, tá? E é um radar de estado sólido e muitos outros recursos que você pode encontrar nesse equipamento. O que a gente pode falar desse radar, para o pessoal entender um pouco mais, qual é a diferença dele? Bom, a diferença do radar de estado sólido é que ele não tem magnetron, o que isso significa? Ele precisa de muito menos potência para fazer o mesmo serviço que o radar com magnetron, o radar tradicional faz, tá? Só que a Remarine, além disso, além do estado sólido, o que ela colocou? Interface Wi-Fi. Então, hoje, você simplesmente tem a sua tela no comando, a antena de radar na targa, você faz o pareamento Wi-Fi da sua tela com a antena de radar e ela está funcionando. Esse também inclui rádio, som aqui dentro dele ou não? Sim, você também pode fazer controle de som pelo GPS. Sim, é possível. Além de controle de som, a Remarine também tem a parte de automação e monitoramento, que inclusive até alguns barcos aqui na feira já tem esse sistema instalado, para fazer leitura de nível de tanques, para ligar e desligar luzes com dimmer, tensão de bateria, ligar e desligar luzes de navegação, ou seja, dá para você programar do jeito que você quiser. Então, quer dizer, está diminuindo cada vez mais aquela montoeira de equipamento que você tinha que ter, né? Tem que ter um painel imenso para ter tudo isso. Então, quer dizer, num aparelho desse compacto, você consegue ter vários aparelhos. Essa é a diferença, a grande diferença. Exatamente, exatamente. Você, com um aparelho só, você faz todas as funções. E o legal, que é assim, o bem pensado da Remarine, foi o seguinte, ela disponibiliza todos esses recursos, desde a nossa menor tela, que é o A67 de 5.7 polegadas, até o GS de 19. O sistema operacional é exatamente o mesmo, então o cliente que está migrando da tela pequena para a maior, ele vai encontrar exatamente a mesma interface de operação e as opções de recursos. Eles também estão ficando mais fáceis de se lidar com eles, porque tem muita gente que ainda tem o GPS, ainda tem o aparelho, mas não sabe mexer metade daquilo. Sim, sim, sim. O menu, ele é muito simples, tá? A Remarine, ela trabalhou muito na simplificação de menu. Tá? Basicamente, quase todas as funções, você vai operar com um toque, dois toques, se for alguma coisa muito interna de menu, três toques. Tá? Então, assim, eles facilitaram muito. O menu é completamente em português, tá? Então, hoje está muito simples de operar, é muito fácil. Inclusive, o equipamento, ele vai te dizendo, ele vai te dando a sequência do que você tem que fazer, tá? É, então quando você, assim, coloca, olha, construir rota. Por exemplo, eu quero fazer uma rota. Então, a primeira coisa que eu vou colocar, menu. Aí, o que é uma rota? Navegar. Aí, tem lá a opção navegar. Apertei navegar, aí já vem a opção construir nova rota. Então, basicamente, é ler. Tem mais didático ainda. É, você tem que ler a tela, só isso. Então, sobre a previsão do tempo, né? Não é simplesmente uma previsão, é completo, né? Sim, sim, é completo. Essa tela que a gente tem aqui agora é o visualizador GRIB, tá? Essa é uma exclusividade da Remarine. O equipamento, ele só precisa estar conectado num Wi-Fi que tem internet, tá? A partir desse momento, você vai selecionar a área da carta que você quer baixar a previsão. Ele vai baixar a previsão de toda a área que está na carta. Então, se eu quiser ampliar a área, basta aumentar, afastar o zoom da tela. E aí, eu vou clicar nos ícones. Primeiro que eu tenho aqui, vento. Ele baixa aqui, eu tenho imagem dos ventos. Velocidade e direção. Aqui eu tenho precipitação. Aí, ele vai baixar. Agora, ele está gerando a imagem de precipitação. É que na área aqui de Iliabela, você está com pouca precipitação. Você tem aqui. Agora, aqui você tem alguma coisa a mais. Aqui, a gente está com pouca chuva. Pouca chuva. Aí, se você for ver aqui, sempre ele vai baixar a previsão dos próximos três dias. E a previsão de hora a hora, tá? Então, aqui eu tenho outras opções. Por exemplo, temperatura. Ele acabou de fazer o download. Correntes, no caso, ondas, né? Ondas e vento. Então, aqui eu tenho direção do vento e nível de ondas. Além disso, o que você pode fazer? Você pode baixar essa previsão no seu equipamento. Então, aqui eu coloco alta precisão e de uma em uma hora. E eu escolho o que eu quero fazer o download. Terminei aqui. O que ele vai fazer? Ele está puxando as informações da internet. E ele já guardou aqui no equipamento. Por quê? Se eu não tiver a conexão de internet disponível... Eu, numa área que não tem conexão de internet, tu já tens ele salvo. Vou aqui, vou estar aqui. Então, basicamente, eu preciso ter internet só de três em três dias. Entendi. Posso usar meu... Está saindo da tua marina, tu tem internet na tua marina. Vai lá, baixou. Bom, três dias eu vou ficar no mar. Eu estou tranquilo porque eu tenho a previsão certinha. E você não precisa nem ficar preso à marina. Porque se o teu celular estiver com sinal, você coloca ele como roteador e conecta o equipamento nele. Simples. Então, quer dizer, até isso, um grande auxílio, aquelas tempestades de final de tarde, né? Pô, vai chegar, estou vendo aqui no horário, vai chegar a tempestade, encosto a lancha, seguro, deixo passar. Então, quer dizer, também para a segurança, né? Exatamente, exatamente. É fundamental para a segurança, tá? Tanto de uma navegação, vamos supor, saindo de manhã e voltando ao final do dia, quanto aquela navegação que o cliente vai subir com a embarcação, sei lá, de Santa Catarina para Angra, que acontece muito. Então, ele já puxa a previsão do que ele vai encontrar no meio do caminho. Tecnologia aqui no São Paulo, Boto Show. Obrigado, amigo. Nada. Obrigado. 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 Obrigado.